Bem vindos ao book haul e também unboxing de Abril. É verdade, este mês o unboxing vem muito mais cedo do que é habitual, mas eu já tenho aqui muitos livros e está na hora de os mostrar. O primeiro que eu quero mostrar foi um livro que eu fiquei com ele na troca que houve de livros durante o encontro do Clube dos Clássicos Vivos em Óbidos, no início do mês e é The Tempest do William Shakespeare. É uma peça de teatro, em inglês eu ando a colecionar as obras do Shakespeare. Esta era uma daquelas que eu ainda não tinha. Eu até gosto destas edições da Wordsworth Classics. Normalmente são umas edições baratas e que nem sempre tem umas capas muito bonitas, mas esta até nem é das mais feias e por isso mesmo quando vi estas escolhi este livro e foi o único livro que eu trouxe de troca. Eu já tinha gravado um pequeno unboxing que vou incluir aqui. Já não fazia um unboxing aqui no canal há muito tempo, por isso achei que estava na hora de fazer a lua. Agora são duas coisas do Book Depository e eu penso que os outros dois sejam do Winking Books e eu vou abri-los agora. Grandes Clássicos do Suspense. Rebeca da Daphne du Maurier e Acima da Suspeita de Ellen MacIain. e vou ficar com duas cópias do Rebeca. Mas pronto, não faz mal. O livro por dentro é muito giro. E é ilustrado. Estou a dizer que vou ficar com duas cópias do Rebeca porque eu comprei há pouco tempo no Awesome Books em inglês. Mas, oh well, passei a ser. Operação Omega de Robert Ludlum. É um livro de detetives. O detetives a ação, coisa assim mas grande. O Robert Ludlum foi quem escreveu. Agora, ele escreveu uma série que depois se tornou filmes do Bourne. Ele escreveu a série Bourne. Do Book Depository. Finalmente chegou End of Watch. Do Stephen King, que é o terceiro livro da série Bill Hodges. Que é uma série policial. Uma impressão minha ou este é mais pequeno que os outros? É mesmo mais pequeno que os outros? Enfim. Já tenho todos. Desta série. E por último este também numa caixa. Já não recebo uma caixa do Book Depository há imenso tempo. Aqui. Ok. American Gods. Do Neil Gaiman. Nas edições com a capa comemorativa dos 10 anos da edição do livro. Que era a capa que eu queria. Porque é uma capa. Tipo, as capas antigas. Dos anos 50 e 60. Ilustradas. E é um livro que eu tenho muita curiosidade para ler. Ele como é um livro bastante grande. Os cantinhos não vêm perfeitos. Mas isso é o problema de... Mas pronto. Enfim. Good Omens. Do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. Exatamente. Da edição que eu queria. E por acaso não estava à espera que eles viessem os dois juntos. Mas... E entretanto. Estes chegaram mesmo há pouco cá a casa. Do Awesome Books. E... Eu vou abrir agora. Ao vivo. E a cores. E o primeiro é... Rebeca. Da Daphne. Do Maurier. Em versão em inglês. Vocês já viram que... Eu acabei por ficar com a mãe em português também. Vem em boas condições. Vem numa... As edições são da Pan. O segundo. É floppy. A lombada tem que estar bastante porreira. As letras... Não são más. É um livro que eu realmente tenho muita curiosidade em ler. O segundo livro é Scottish Folk and Fairy Tales. Da Penguin Popular Classics. Eu já tenho... Irish Fairy Tales. E English Fairy Tales. Por acaso nenhum deles é da Penguin. Só este é que é. Este também vem em mau estado. Queria mostrar-vos aqui. Cheira um bocadinho a mofo. Mas pronto. Isto já é normal. Tem ilustrações. O livro... A lombada está praticamente nova. Parece que nem nunca foi lido. Só a parte de trás é que tem aqui algumas marcas. Mas... Está correiro. A Portrait of the Artist as a Young Man, do James Joyce. Nas edições da HarperCollins, da Flamingo. Sim, a capa não é das mais bonitas do livro. Podia estar em melhores condições. Mas eu escolhi esta edição porque... Eu comprei o Dubliners. Nestas edições. E quis agora que eles ficassem... Iguais. Ilustrações. E a verdade, estas edições têm... Ilustrações. Eu não sei se as outras têm. Mas esta tem. Eu sei que cada outra vez gostei. Das edições do Dubliners. Apesar de eu não ter o livro livre. Mas gostei quando folhei o livro. E por isso mesmo, este vai de uma edição igual. E por último. My Cousin Rachel. Da Daphne. Do Daphne du Maurier. Este livro foi adaptado agora ao cinema. Penso que o filme vai sair agora nos próximos meses. E eu tenho muita curiosidade. O trailer do filme é brutal. Se me lembrar deixo o link. E deixo-me com imensa vontade de ler o livro. Esta não foi a capa que eu pedi. Mas... A editora é. Eu queria que os dois livros fossem da mesma editora. Fossem da PAN. E por isso mesmo... Pronto. Mas não faz mal. A capa é diferente. Whatever. Ainda do Awesome Books. Selected... Selected... Selected Stories. De Alice Munro. Esta edição é da Vintage. Eu nunca li nada de Alice Munro. E... É uma autora que me deixa com muita curiosidade. E por isso mesmo decidi escolher... Short Stories. Sim. Short Stories ou novelas. Por acaso não sei o que é que é. Ela foi vencedora do Man Booker's Prize em 2009. E eu lembro... Eu lembro-me de ouvir falar sobre ela há uns tempos. E... Fica com curiosidade. Provavelmente... Se gostar... Depois irei à procura de alguns dos romances dela. Depois tenho uma autora... Que me deixou muito, muito curiosa. Que é... Joyce Carol Oates. Eu... Tive a sé... Eu conheci esta autora... Porque ela tem uma introdução. Algumas notas introdutórias. Num dos livros que eu li da Shirley Jackson. E eu depois fui à procura de saber quem é que ela era. E... E fiquei curiosa. Este é um dos livros mais conhecidos dela. Que é... We Were the Malvanese. Faz parte do Book Oprah's Club. Eu não sei muito sobre a história. Penso que é a história de uma família. Alguma coisa acontece no dia de São Valentim de 1976. Muita curiosidade para ler. Ainda da Joyce Carol Oates. Eu vi este livro no canal de alguém. Não me recordo quem foi. Mas... A história deixou-me com o polegar atrás da orelha. E é do The Gravedigger's Daughter. Está relacionado com nazis que... Fugiram para os Estados Unidos. E por último... My Sister My Love. The Intimate Story of Skylar Rampike. É sobre uma família disfuncional. E é sobre... A única... Sobrevivente de uma família. Que é a família Rampike. Esta história foi inspirada por um crime que realmente aconteceu. E por isso mesmo deixou-me muito curiosa. Há outro livro da autora que eu também estou com alguma curiosidade. Que é... Penso que se chama Blondie. Que é um calhamaço de mil e tal páginas sobre a Marilyn Monroe. É um romance... É um romance biográfico. Se é que se possa chamar assim. É um livro que tenho muita curiosidade. Mas... Vou começar com estes mais pequenos. E por acaso são livros que eu quero mesmo ler. Muito em breve. Ainda do Awesome Books. Comprei um livro em primeira mão. Simplesmente porque estava mais barato no Awesome Books do que no Book Depository. E foi o The Second Sex da Simone de Beauvoir. Sobre o que é que é o segundo sexo? É sobre o papel da mulher. E é uma espécie de... Isto é considerado já um clássico do século XX. E que é um marco na história feminista. Ou na história do feminismo essencialmente. E por isso mesmo é uma obra que eu realmente tenho muita curiosidade. Por último do Awesome Books. Comprei os meus primeiros livros da Robin Hobb. São livros de fantasia. E é a trilogia The Farseer Trilogy. Eu comprei... Não sei se vou gostar. Eu acho que vou gostar. E por isso mesmo comprei logo a trilogia. Primeiro Assassin's Apprentice. O segundo Royal Assassin. E o terceiro que está numa edição diferente. Assassin's Quest. Mas não deixa de ser engraçada a capa. É uma autora que eu tenho bastante curiosidade para ler os... Os livros. Esta trilogia está ligada a outras que ela escreveu posteriormente. E realmente deixa muita curiosidade. Não só na escrita dela. Mas no mundo que ela criou. Os livros que faltam. São todos de trocas. Ou seja, são todos do site Winking Books. Alguns estão em melhor estado do que outros. O primeiro é Filhos e Amantes de D. H. Lawrence. Ele foi o escritor que escreveu Lady Chatterley. Também escreveu vários contos. Alguns deles eu já os tenho aqui na minha estante. E estou muito curiosa para ler este também. Outro clássico. Joseph Conrad, Juventude. Eu penso que este seja tipo conto. Porque pelo tamanho que tenho só pode ser. Bem... Três contos de Máximo Gorky. Focos de Arthur Miller. O livro não está no seu melhor estado. Mas por dentro parece-me que está em boas condições. Este livro fala... As consequências da diferença. As consequências de se ter considerado um homem diferente na própria pátria. As brutalidades do racismo. As injustiças. A crueldade dos preconceitos. E a dor do isolamento. A mentalidade antissemita que ainda hoje sobrevive pelo mundo. Por isso parece-me ser uma obra extremamente interessante. A Dama de Negro de Gaston Leroux. Eu penso que seja um policial ou um thriller. Não sei... A capa e o título deixaram-me com... É um policial mesmo. Deixaram-me com curiosidade para ler. O Calafrio de Henry James. Que eu acho que tenho... A versão em inglês com outros contos do autor. Mas pronto. Só me apercebi depois. Que é o... The Turn of the Screw. Porque os títulos não têm nada lá ver um com o outro. E também no Harry James tem Washington Square. Que foi adaptado para cinema. E é só isso que eu sei. E também só sei que foi adaptado para cinema. Por causa da capa. Contos Escolhidos de Luigi Pirandello. O Luigi Pirandello foi o parámenóbel da literatura em 1934. Mas eu não sabia isso antes de ter o livro nas mãos. E estes contos são sobre o relativo da verdade. A loucura. A solidão. A morte. E pode ser que ainda dê para vos ler. Para o Abril Contos Mil. Ainda para... Talvez ler. Ou começar a ler em 1 Abril Contos Mil. São estes... Vários livrinhos de contos. Que fazem parte da Biblioteca de Verão. Do Jornal Notícias. Não sei de que ano. Que também foi pelo site de trocas do Winking Books. Temos... Contos Românticos. Oscar Wilde. Guido Mopassain. Anton Chekhov. Reiner Maria. Rylke. E Aldous Huxley. Contos espantosos. Alexandre Dumas. Guido Mopassain. Honoré de Balzac. E Edgar Allan Poe. Lendários. Com... Thelma Lagerloff. E Gustave Flaubert. De Guerra. Com Alexandre Puskin. E Rudyard Kipling. Comédia Social. James Thurber. Dorothy Parker. Somerset Mogum. Como é que se diz o nome da senhora. Menken e Menken. Contos arrepiantes. Kevin Crossley Holland. Contos encantados de Oscar Wilde e Vicky Bomb. Comédia Urbana. Com... Ring Lerner e James Joyce. Apaixonantes... Com... Judy Engel. Harry Maser Kerr e Joan Haken. E por último. De Fantasia. Steven Vincent, Bennett e H... H... G. Wells. Se tiverem livrinhos destes e... Não os quiserem nas vossas estantes... Eu troco. Bom... Estou interessada nelos. Por isso. Foram estes os livros que chegaram a casa... Cá a casa... Até agora. Durante o mês de Abril. Já leram algum destes livros? Ficaram interessados na algum? Já conhecem alguns destes autores que eu falei? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo.